Boa tarde, queridos alunos. Estou fazendo este vídeo para explicar de forma como se fosse um tutorial de como é que a gente deve estudar os cursos do Espaço Sorã nos grupos do Facebook. Muito bem, a primeira coisa que eu faço é diminuir isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na internet. Entrando na internet, a gente vai acessar o Facebook. Acessando o Facebook, você vai entrar em grupos. Então, aqui do meu lado, eu tenho, por exemplo, o grupo de lipocafitação, ultrassônica e rádio frequência. Eu vou clicar nesse grupo. Vai abrir a página do grupo. Se eu já estou inserida como membro do grupo, basta eu vir aqui, olha gente, aqui ó, fotos. Ao entrar em fotos, eu tenho todos os módulos divididos em álbuns. Então, por exemplo, eu vou ao módulo, eu quero estudar o módulo 1. Então, eu venho aqui no módulo 1. Muito bem, vai abrir todas as fotos do módulo 1, correto? E eu começo do primeiro slide. Todas as vezes que abrirem, vocês vão abrir o slide. E ao lado do slide, geralmente eu coloco ou aqui em cima ou aqui embaixo, algumas considerações sobre o grupo, sobre o curso. E respondo as perguntas que as alunas fazem. Então, algumas alunas querem saber sobre como pegar certificado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma aluna perguntando, né, sobre como proceder, sobre como fazer. E a gente vai e responde. Eu ainda coloco, às vezes, até o módulo 2, o módulo 3. Aqui eu coloquei o módulo 3 para ela. Então, aqui a gente tem as considerações. Nessa região aqui, quando eu vou colocando, às vezes eu coloco fotos, eu coloco vídeos. Então, vamos passar aqui para mostrar um exemplo para vocês. Aqui, o que eu falei? Eu falei sobre a anatomia e a importância da gente conhecer a anatomia. Aqui não tem nenhum comentário. Vamos passar. Vamos passar mais um. Muito bem. O que eu tenho aqui? Aqui eu estou falando sobre a pele. E aí, na lateral, eu postei um vídeo do YouTube que explica como é a pele, passo a passo, didaticamente. Aí o aluno lê o que está aqui, né, dá uma olhada nas configurações, se alguma pessoa perguntou alguma coisa. Às vezes, a sua dúvida é a dúvida do colega. E aí, vem aqui, ó, na lateral. Ele vindo na lateral, ele vai abrir. Vocês vão ver que vai abrir, ó. Vai abrir o vídeo mostrando o corpo humano, falando da pele, passo a passo, das camadas da pele. Pode parecer uma vista de outro mundo, mas não é nenhuma paisagem lunar. Se você desejar que isso fique grande, basta você fazer isso aqui, ó. Full screen. E aí, você vai ter o vídeo de uma forma grande para assistir o vídeo e continuar para o próximo slide. Ok, gente? Dessa forma, vocês conseguem passo a passo resolver o problema. Vocês querem sair da tela grande? Querem voltar para o curso? Clica aqui embaixo. Ok, voltei para o curso. Pausa. Já assistimos o vídeo, né, teoricamente. E aí, passamos para o próximo slide. No próximo slide. E assim vai, ó. Sempre tem uma consideração aqui em cima, tem uma pergunta sobre alguma dúvida, né, sobre algum colega de turma. E aí, a gente vai, dessa forma, estudando. Olhando o slide, lendo a lateral. Se tiver que baixar algum vídeo, baixar o vídeo e assistir o vídeo, acabou. Próximo slide. E assim vocês vão estudando. Por que eu estou fazendo esse vídeo de tutorial? Porque eu estou tendo muitas dúvidas de alunos, mas está tudo solto na página. Não está em ordem. Eu não estou conseguindo assistir. Onde eu acho esse curso? Então, é dessa forma, gente, que vocês vão encontrar o curso passo a passo, até chegar no último slide. Vai passando e vai estudando. Quer salvar os slides do seu computador? Simples. Clica com o botão direito do mouse. Vai abrir salvar imagem e você clica. Salvar imagem como você entra na pasta que você quiser e aí você salva. Salvou. E aí você pode colocar isso no seu computador, no seu telefone, no seu tablet, no local onde você vai bem achar interessante. Repare, aqui já tem um outro vídeo. E assim vai o nosso curso correndo. Todos os cursos do Espaço Sorã são configurados desta forma. Na forma mais didática possível que eu encontrei para passar para vocês quase como que se fosse presencial. E com mais material ainda do que é o curso presencial. Porque no curso presencial a gente tem uma quantidade fixa de horas para dar e limita um pouco. As pessoas não podem ficar a vida inteira aqui. Então, a gente vai trabalhando no curso não presencial. A gente vai trabalhando que eu boto artigo, eu boto foto, eu boto imagem, eu boto gráfico, eu boto vídeo. E a gente vai. Ok, tem uma foto aqui de um melanócito. E aí você quer a foto grande, você vem aqui que a foto vai abrir grande. E aí você tem o melanócito com as suas partes do melanócito para vocês estudarem. Ok, gente? Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, bons estudos. Aproveitem agora para vocês pegarem o material, para vocês estudarem com calma. Porque eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem vida corrida. E esse recesso de Natal e Ano Novo é o ideal para vocês pararem um pouquinho e se reciclarem, se capacitarem mais e mais. Ok? Assim que terminarem os cursos e tenham desejo de ter o certificado, que afinal de contas é necessário, né? Porque a gente não vai querer fazer um curso sem ter um certificado para mostrar para os nossos clientes que nós temos capacidade, que nós fomos habilitados, que nós temos habilidade e competência para trabalhar com a técnica específica, né gente? Fazer por fazer, sem ter uma certificação, fica um pouco solto demais, um pouco empurrando com a barriga demais, né gente? A gente precisa cada vez ter mais certificações e os nossos clientes são cada vez mais exigentes. Então a gente precisa se qualificar. Façam as avaliações. Ah, professora, onde estão as avaliações? Muito bem, volta aqui. Onde estão as avaliações? Vocês vão em arquivos. Arquivo. Muito bem. Avaliação 5. Avaliação 4. Avaliação 3. Avaliação 2 e Avaliação 1. Elas estão aqui. Vocês cliquem nelas. Abaixem a avaliação. Vocês já vão entrar na... Na avaliação, vocês vão entrar. Vão abaixar a avaliação. Fazer download. Vocês vão fazer o download da avaliação. Está aqui o download sendo feito. A partir do momento que a avaliação for feita, o download tiver sido feito. Foi feito. Está concluído. Ótimo. Agora você clica aqui. Você vai abrir a avaliação. Vocês vão fazer a avaliação. E no papel a parte. Ou imprimir, se desejar. E vão me mandar o gabarito. Esse gabarito não é, gente, para ser mandado para mim aqui na página central do curso. É para ser mandado aqui. Aqui. Vocês entram em contato comigo. Tá? Inbox. E aí vocês colocam. Ângela, eu sou a fulana. Curso tal. Gabarito módulo tal. E aí eu vou saber qual é a prova que vocês fizeram. Porque se vocês colocarem na página do nosso curso. Se vocês chegarem e colocarem aqui. Todos os alunos vão saber o gabarito, né gente? E aí invalida a avaliação. Então eu peço por gentileza para vocês colocarem o gabarito nessa região. Porque aí só eu vou saber que vocês fizeram a avaliação. Ok? Mais uma vez, feliz Natal, feliz Ano Novo. Muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, muita paz, muito dinheiro. Para 2014. Muita vitória para todos nós. Da nossa profissão. Que a gente possa crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais. E aproveito para reiterar. Gente, aproveita agora e estuda. Porque ano que vem é verão, janeiro. Está todo mundo esperando comer tudo o que tem que comer, beber tudo o que tem que beber. Para janeiro começar a procurar nossos serviços. E a gente precisa estar capacitado, habilitado. E esse é o momento de pausa. Então esse é o momento para a gente trabalhar. Como diz aquele ditado, né? Enquanto descanso carrega a pedra, né gente? Então vamos estudar, vamos correr, vamos mover a energia, vamos lutar. Boa tarde, queridos. Até o próximo módulo que começará no dia 6 de janeiro. Eu começo a voltar a postar os módulos dos cursos. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.